Eu estou aqui do lado do pé de colônia, também conhecido cientificamente como alpínia especiosa. E essa é uma planta que eu tenho muito carinho, uma memória afetiva. E eu trouxe ela para cá, para o meu quintal, há uns quatro anos atrás. É uma planta nativa do Brasil, que chega até uns dois metros de altura. Ela é bastante exuberante, dá essas flores aqui, essa já está secando, mas umas flores cheirosas, bonitas. E eu me lembro dessa planta quando eu tinha uns dez anos de idade, que a minha bisavó, vovó Maria, ela preparava uma tintura, que na época eu não sabia que era tintura, a base de álcool, e colocava folhas e flores dessa planta. Então, toda vez que a gente batia com o pé, batia com a canela em algum lugar, ela esfregava esse álcool cheiroso, que na verdade era uma tintura na gente. E essa planta, ela é muito usada na medicina tradicional, na nossa medicina tradicional. E ela tem efeitos anti-inflamatórios, ela tem efeitos benéficos para o sistema digestivo. Ela também ajuda a diminuir o colesterol e a controlar a pressão arterial. Mas o uso que eu gosto e que eu faço dela é como planta relaxante, como uma planta que ajuda a acalmar. Então, ela faz parte do óleo medicado relaxante, relaxamento, que eu faço, junto com outros ingredientes. Porque existem já muitos estudos que comprovam a ação desses componentes da planta no nosso sistema nervoso central, que traz essa sensação de relaxamento, combate a ansiedade, reduz o estresse. Então, hoje eu estou preparando esse óleo e eu vou mostrar nos próximos vídeos ou fotos, a sequência desse processo de preparação, de acordo com a receita do Ayurveda. É um método de preparo muito antigo, mas com ervas brasileiras, com ervas nacionais. Então, aguardo um pouquinho que eu vou trazer mais alguns passos desse processo. Beijo! Beijo! Beijo!